Em uma sessão do Tribunal de Justiça de São Paulo de ontem, a Sétima Câmara de Direito Privado julgou improcedente a ação de reparação de danos movida por Xuxa contra Carla Zambelli. A Câmara manteve decisão da primeira instância de julho do ano passado. Em 2020, Xuxa tinha anunciado o lançamento do livro Maia, voltado para crianças e com temática LGBTQIA+. No Twitter, a deputada associou a obra à pedofilia e chegou a lançar uma hashtag em que pedia que Xuxa deixasse as crianças em paz. O escritório que representou Zambelli foi o de Karina Kufa, que também é advogada eleitoral de Jair Bolsonaro.